E aí, Tadeu, vou te falar o bagulho Tem os cara aqui pra dormir, não sei no chifrudo Ela deixou o chifrudo em casa, essas horas ele tá dormindo Ela tá no baile jogando a bunda pros seus amigos Boi, 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 boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta É o que avisa pra esse cara que ele perdeu uma vida Avisa pra esse cara que ele perdeu uma vida Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Ele tá se achando foda, que é malandro Mal, sabe ele, que é corno manso Mal, sabe ele, que é corno manso Mal, sabe ele, que é corno manso Ele tá se achando foda, que é malandro Mal, sabe ele, que é corno manso No final do chifrudo, Tadeu, fala pra ela levantar a mão Ela tá no baile jogando a bunda pros seus amigos Boi, 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 boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta É o que avisa pra esse cara que ele perdeu uma vida Avisa pra esse cara que ele perdeu uma vida Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Ele tá se achando foda, que é malandro Mal, sabe ele, que é corno manso Mal, sabe ele, que é corno manso Mal, sabe ele, que é corno manso Ele tá se achando foda, que é malandro Mal, sabe ele, que é corno manso Ela deixou o chifrudo em casa Essas horas ele tá dormindo Ela tá no baile jogando a bunda pros seus amigos Ela tá no baile jogando a bunda pros seus amigos Ela tá no baile jogando a bunda pros seus amigos Ela tá no baile jogando a bunda pros seus amigos Ela tá no baile jogando a bunda pros seus amigos